E aí Desejar boas-vindas a todos e a todas É uma satisfação enorme estar mais esse ano aí no Pachamama, né? Já é meu segundo ou terceiro ano, agora não lembro A gente atua em tantos lugares aí que não lembra muito bem Quanto tempo está nas instituições Mas eu acredito que os cursos oferecidos pelo Instituto Tem uma grande repercussão positiva na área de conservação e restauro de bens culturais E o pessoal do Pachamama sempre procura trazer temas importantes e transdisciplinares Com as áreas da ciência da conservação Como a Aline falou, meu nome é Thiago Guimarães Costa Eu sou químico de formação, bacharel licenciado Também sou formado em administração pública Meu sonho aí é terminar a parte de engenharia de materiais também Mas estou um pouco sem tempo, né? Fiz mestrado e doutorado também na área de químico Mestrado parte da Universidade de Lisboa Fiz o pós-doutorado também na parte de química de materiais Voltados para a conservação e restauro do patrimônio cultural Aqui em Santa Catarina e também aí na UFPR Viu, Aline? Professora aí da UFPR, me orientou no meu pós-doutorado E atuo em instituições públicas, né? Em instituições privadas também Como consultor, professor, químico Desde 2010, nessa área de preservação do patrimônio cultural Então já participei de diversos projetos De restauração de bens móveis e também imóveis Viu, Aline? A parte de arquitetura também eu atuo bastante E acredito aí que trazer um pouquinho dessa experiência aí para vocês Para que vocês possam aí então utilizar, né? Da química no meio que vocês trabalham da melhor maneira possível, né? Então, como é a primeira aula Eu vou subir aqui minha apresentação Eu vou falar um pouquinho do nosso plano de aula, tá? Como é que vai ser nossos encontros O que nós vamos estar abordando aí Eu vou compartilhar a tela toda Porque, para não dar problema Se eu compartilho só o PowerPoint Então, hoje, vamos, nessa primeira aula Falar um pouquinho, né? Da introdução da química aplicada ao patrimônio cultural, tá, pessoal? E eu vou falar um pouco do plano de aula Como eu falei para vocês O que nós vamos ver durante essas aulas Nesses dois meses de curso, tá? Então, pessoal, hoje, na aula do dia 12 aqui Vamos abordar um pouquinho de conceitos básicos, tá? Da ciência da conservação, arqueometria Influência das ciências exatas e naturais na conservação Deixa eu abrir o meu pointer, que eu gosto bastante dele Aqui, spotlights, aí, agora sim Então, influência das ciências exatas e naturais na conservação Conceitos básicos de materiais orgânicos e inorgânicos, né? Aí, para vocês aí que trabalham em instituições museológicas Muito importante esses conceitos para estarem atuando aí Escolhendo as melhores metodologias de conservação dessas peças Definição de deterioração química e como identificá-la em diversos suportes E exemplos práticos, né? De aplicações da ciência da conservação Uma introdução mais generalista, né? Mais generalizada Mas que vocês aí podem estar utilizando aí Já desde essa primeira aula aí para o dia a dia de vocês Então, no próximo encontro, no dia 19, vamos falar especificamente de papel, tá? Estrutura da celulose, origem e preparação do papel Ligninas e outros materiais presentes no papel Reações de deterioração, absorção de água, luz, calor Então, influência desses fatores externos na estrutura química do papel E como que fisico-quimicamente essa estrutura vai vir a se deteriorar Ou se a modificar com o tempo, né? Então, a conservação do papel do ponto de vista químico E trazer alguns exemplos aí também de tintas ferrogálicas Que eu já trabalhei, né? Em algum momento da minha profissão E mostrar para vocês aí como ocorrem esses processos de degradação E como mantê-las da melhor maneira possível, né? Para nós possamos conservá-la Depois, falar um pouquinho de materiais pétreos, tá? No dia 26 Questão de dureza e exemplos de minerais Estrutura química de silicatos Carbonatos Eu trago também aqui nos materiais pétreos Questões relacionadas às cerâmicas Especialmente cerâmicas arqueológicas Pigmentadas aí que vocês devem ter Muito em instituições museológicas Museus etnográficos, né? Essas questões Algumas reações de degradação Decaimento salino Muito importante aí para quem trabalha na área de arquitetura, né? Na preservação aí De argamassas a cal Principalmente aqui eu estou em Florianópolis, né? Não falei Mas muito próximo do mar Então a gente vive esse problema de decaimento salino constantemente Limpeza também Novas tecnologias de conservação desses materiais É importantíssimo, pois são materiais que eles ficam, né? A gente diz ao tempo, né? Expostos ao tempo Ou seja, eles sofrem influências da chuva De ventos Mudanças climáticas Poluição Então todos esses fatores aí são importantíssimos, né? Para a preservação desses materiais No dia 2, no dia 9, já de junho Daí a área aí que eu tenho mais trabalhos, né? Publicados, palestras, enfim A área que eu mais atuo A parte de tintas, vernizes, adesivos E deterioração de materiais pictóricos Eu coloco duas aulas porque Materiais pictóricos, eles estão em todo lugar, né? Não apenas em telas Então existe cerâmicas com pinturas Arquitetura, principalmente, né? Com tintas aí A base de cal, tintas sintéticas, enfim Madeira, né? Policromada em esculturas, né? Principalmente Metais também, onde levam pinturas, enfim Então nós temos uma diversidade de suportes aí Onde nós encontramos, então, materiais pictóricos, né? Então vamos dar uma olhada nos componentes, então De uma tinta Diferenciar pigmentos e cargas Classificação de pigmentos Tipos de aglutinantes e vernizes Definição, formação e propriedade de polímeros Resinas sintéticas, né? Mais encontradas As vinílicas, as tintas acrílicas aí Em bens culturais Falar um pouquinho das propriedades Novos materiais Como ciclohexanonas Resinas hidrocarbônicas Neterpênicas Que hoje em dia estão no mercado Da conservação, do restauro A questão dos olhos, principalmente, né? Os olhos aí Utilizados aí desde Antes de Cristo em pinturas Então é Fundamental o estudo desse tipo de tinta A questão das ceras, vernizes, né? Proteínas, gomas, açúcares, polissacarídeos Utilizados em pintura Reações de deterioração desses aglutinantes e vernizes Questões relacionadas com, por exemplo, oxidação Atuação de antioxidantes Que são retardantes da oxidação, né? O uso desses materiais aqui Para evitar reações de oxidação nesses materiais Reações, então, de pigmentos também Isso aí é muito importante Conservação de pinturas, então Do ponto de vista químico E fatores que alteram, né? A conservação desses materiais Beleza, pessoal? Já no dia 16 e 23 Vamos estar trabalhando, então A questão de metais e madeira Então, conformação dos metais Ligas metálicas, né? A principal reação de degradação dos metais Que é a corrosão Então, vamos aqui aprender Por que o ouro é mais estável do que o ferro, né? Por que o alumínio é mais estável do que o cobre Por que eles sofrem esses tipos de reação Qual é o ambiente que proporciona Esse tipo de degradação para eles, né? Então, regiões anódicas, catódicas Que nomes estranhos são esses, né? E qual é a influência dessas regiões no material Para a degradação desses materiais Formação de camadas e passivação, né? Então, vamos trabalhar aqui com pátinas As pátinas boas e as pátinas ruins, né? As pátinas boas, aquelas que garantem Camadas de proteção para o metal E aquelas pátinas ruins São aquelas que aceleram ainda mais A degradação dos nossos suportes Com relação à madeira A questão de madeira Ela é muito semelhante ao papel, né? Porque o papel, ela é derivado da madeira Então, toda a parte de celulose aí Entra novamente Reações químicas na madeira Conservação da madeira E também o uso de biocidas Para controle de insetos xilófagos, né? Que eu acredito que é um dos maiores causadores De danos biológicos aí em acervos de madeira Isso aí Vou dar sequência, então, aí no nosso curso Geralmente, a primeira aula É aquela que o pessoal está mais aglutinado, né? Tem a maior audiência, né? Nas outras aulas O pessoal, às vezes, dispersa um pouco Daí vai ver o vídeo depois Então, eu sempre deixava as referências para o final Eu trouxe as referências para o começo Porque isso aqui é importantíssimo, né? São livros aí que eu utilizo de cabeceira Para o meu dia a dia Na parte de conservação e restauro No que tange a química, tá bom, pessoal? Muitas dessas referências vocês já devem conhecer Outras não E eu incentivo muito vocês aí A terem um cantinho na estante de vocês Além das referências de conservação e restauro Arquitetura, história, enfim, né? Terem esses livros aí Que vocês podem estar fazendo uso, né? Primeiro é o Ralf Maier, né? Muitos que já fizeram aí artes visuais conhecem Chama-se Manual do Artista Em inglês é Artist's Handbook E é um livro bem interessante Que já deve estar aí na sua sexta, sétima edição Eu tenho a terceira edição dele Que eu planejei minhas aulas E vocês aí podem estar adquirindo Ou seja Para saber de química de materiais Nós temos que saber quais são os materiais Que os artistas usam, né? Então, esse livro é importantíssimo para isso Pois ele trabalha vários materiais Dos mais conhecidos Utilizados pelos artistas ao longo dos tempos E hoje em dia ele é atualizado por outros engenheiros Outros químicos, né? Que sempre estão adicionando novos materiais Em cada edição que ele vem Então eu recomendo muito, né? Esse livro O segundo livro é o da Barbara Stewart Ele não tem traduzido Ele chama-se Analytical Technics in Materials Conservation Ou seja O pessoal aí que está trabalhando Na área de caracterização de materiais Enfim A própria Esther aqui que comentou Ah, eu quero saber um pouquinho mais de caracterização O uso de radiação Enfim Esse aqui é o livro certo, tá? Então ele tem uma introdução Onde ele fala da tipologia dos materiais E a caracterização química deles E depois ele trata, pessoal De métodos de caracterização Ou seja Ah, a Gabi ali Que trabalha com a parte de artes visuais Quer saber que tipo de tinta que eu estou trabalhando Que tipo de pigmento que eu tenho na minha obra de arte Enfim Ele é interessante para verificar que técnica que eu posso utilizar Na hora que eu for procurar um químico Um parceiro aí para fazer esse tipo de trabalho Já chegar com esse conhecimento Para poupar tempo E objetivar o trabalho Então é um livro que eu recomendo bastante Quem trabalha com arte contemporânea Nós temos aqui o livro do professor Fazenda Ele já... Esse livro aqui é difícil de ser encontrado, tá, pessoal? Tintas e vernizes, ciência e tecnologia Mas eu creio que nas bibliotecas aí das universidades Na parte de engenharia química Eles estão presentes, esse livro Então ele fala de polímeros E tintas contemporâneas, beleza, pessoal? Então, é... Claro, as tintas históricas lá Óleo A gente tem os óleos Tem as resinas proteicas Tem as resinas polissacarídeos, né? Que são de açúcares E temos as gomas, né? As quatro grandes aglutinantes e tintas aí Que fazem parte das tintas históricas Só que as tintas do século XX As tintas do século XXI Não constam nesses livros Então o livro do professor Fazenda aí Ele ajuda bastante nessa questão O clássico, né? Que todo restaurador tem que ter Iniciação à pintura Do Edson Mota Então esse livro aqui, bem pequenininho Ele tem em qualquer sebo Se vocês botarem aí na estante virtual Enfim, aí na internet Vocês vão encontrar ele aí Com preço bastante acessível também É uma introdução As técnicas de pintura Pinturas históricas Que também fala um pouquinho De compatibilidade de materiais, tá, pessoal? E que ele é bastante útil Então eu recomendo vocês, né? Estarem adquirindo esse livro também Que ajuda bastante O livro da professora Marilca Mendes Da UFRJ, né? Restauração, Ciência e Arte Esse aqui é um outro livro Que vocês encontram em selos Hoje em dia não tem mais à venda Se eu não me engano E que vocês podem estar fazendo uso E conhecendo um pouquinho mais Dos materiais aí utilizados Nessa interface entre química e arte, né? Então é um livro bastante didático E que permite, né? A absorção desses conhecimentos Por qualquer profissional Aqui tem um artigo nosso, meu E de um arquiteto nosso Aqui de Santa Catarina Fátima Altoff Que fala um pouquinho Da implementação Do laboratório de materiais Destinado à conservação e restauro É um trabalho que nós realizamos aí Foi premiado no Congresso De Interdisciplinariedade Então mostra também um pouquinho Desse contato entre químicos Restauradores, arquitetos Historiadores, né? Nessa ciência transdisciplinar Que é a conservação e restauro, né? E eu vou trazer também Muitos exemplos, tá, pessoal? De artigos científicos Publicados aí em revistas, né? Interdisciplinares Especializadas em conservação E restauro do patrimônio cultural Então, na verdade Aqui nós tentamos adaptar Essa linguagem da química Para museólogos Para historiadores Para responsáveis Por acervos Curadores, né? Para que possam estar absorvendo Esses conhecimentos Sem aqueles Como que eu posso dizer? Aqueles tortuosos Para alguns, né? Conhecimentos mais aprofundados Aí na área de química, tá? Então a gente espreme, espreme, espreme Para tentar tirar, então Esse suco aí Para estar apresentando para vocês Aqui eu mostro a cara dos livros, tá, pessoal? Aqui está o manual do artista À minha esquerda À direita o livro do Analytical Technics Da Bárbara Stewart, tá? Aqui nós temos também O único livro traduzido Do meu colega aí Professor João Cura Lá da UFMG, tá? Química aplicada À conservação e restauração De bens culturais Esse aqui também Eu incentivo vocês aí A fazer a aquisição É um bom livro, tá? Que trata basicamente aí Dos nossos Vários suportes Compatibilidade de alguns materiais Enfim Aqui à minha esquerda, né? Aqui para a Esther Aqui esse livro aqui É gratuito Lá do GAT Institutes, tá, pessoal? Que ele trata De espectroscopia de infravermelho É uma técnica de análise Que a gente não vai abordar Aqui nesse curso Mas é importantíssima Para caracterização Principalmente de materiais Orgânicos, tá bom, pessoal? Então, vocês conseguem Baixar aí o PDF gratuitamente E é uma técnica Muito utilizada Aí A Tula, né? Que está trabalhando aí também Nessa área de caracterização De materiais No pós-doc dela Essa parte de infravermelho Espectroscopia de infravermelho É bastante importante, tá? Então, recomendo aí Fazer o download Dessa referência Aqui à esquerda O livro do professor Edson Mota Tá? E da professora Maria Luíza Salgado Iniciação à Pintura Então, é bem legal Esse livro aqui Que fala de Pinturas históricas Compatibilidade de materiais Enfim, tá? E à direita daí Da questão, então Das tintas mais recentes Do século XX Século XXI Do professor Fazenda Que trata aí Desses novos polímeros Utilizados Em arquitetura E que também Muitas vezes São utilizados Vendidos Como tintas Para a conservação E restauração De bens culturais Então, são livros Aí interessantes Para o pessoal Que trabalha em arquitetura Aline Aqui eu também trago Duas referências Gratuitas Tá, pessoal? Aqui um livro Da arquiteta Marisa Belcanaan Uma grande profissional De nível nacional E internacional Que é o Manual De Conservação Intervenção em argamassas E revestimentos À base de cal E também Aqueles que trabalham Em museus Que muitas vezes O museu Ele É utilizado Ele é um prédio histórico Muitas vezes O museu É o próprio prédio histórico E depende Da conservação Porque nós não conseguimos Trabalhar a conservação De bens móveis Isoladamente Sem trabalhar Com a conservação Da infraestrutura Porque, por exemplo Eu tenho lá Uma sala Totalmente climatizada Mas eu tenho infiltração Por exemplo E nos dias de chuva Então já não resolve muito Ter aquela sala climatizada Porque eu vou ter problemas No meu acervo Então questões De manutenção E prediais É fundamental Também E aqui à direita A parte Esse livro Da Gama Rio Teutônico Lá do Icron Da Itália De Roma Também está gratuito Para download Pessoal Aí na rede Que fala Então de técnicas De caracterização Então de argamassas E tintas Também Utilizadas Em bens Imóveis Históricos Beleza Pessoal E por último Diversos Periódicos Científicos Que também Trabalham Com essa área De conservação E restauro Desde periódicos Mais voltados Para a área Como o Journal of Cultural Orientation International Journal of Conservation Science Até jornais Muito conhecidos De vocês Como a própria Science A Nature Que sempre trabalham Com Pesquisas Voltadas Para também Conservação E restauração Do patrimônio cultural Beleza Pessoal Então Essas referências Se vocês estiverem Na sua biblioteca Vocês vão estar Bem munidos Tranquilo Pessoal Eu começo Então Esse curso Eu modifiquei Um pouco Numa realidade Que a gente Está vivendo Ainda O patrimônio cultural E o coronavírus Então Quando os museus Fecharam as portas Os ateliês Fecharam as portas Então Se enfrentou Muitos problemas Como por exemplo Salas fechadas Falta de acesso A acervos Então Conservadores No grupo de risco Então Como que E hoje em dia O pessoal Está voltando Ainda Gradativamente Para as atividades Muitos lugares Ainda não está Integral 100% presencial Está em momento Híbrido Enfim E eu recebi Centenas Pessoal De e-mails De ex-alunos De colegas Que eu Já prestei Consultoria Perguntando O que fazer Quando voltar Dúvidas Quanto limpeza Higienização Diagnóstico Enfim Então Existe um Protocolo Que foi Gerado Por diversas Instituições Aqui no Brasil Que depois Está aqui na minha Apresentação Depois eu Também envio Para vocês Que foca Nisso Principalmente Questões relacionadas Ao trabalho Em equipe Rápido Para diagnóstico Desses acervos No retorno Presencial Ou seja Verificação De patologias O que aconteceu Nesse tempo Que o acervo Ficou parado Cuidar Com o ambiente De isolamento Dos bens Culturais Também Então Muitas vezes Objetos Colocados Em quarentenas Onde as salas Elas não estão Preparadas Do ponto de vista De clima Para receber Esses acervos É muito importante Né pessoal Às vezes Se dá pouca Atenção Isso aí É pelo meu Dia a dia Observando Pouca atenção Aqueles Trabalhadores Terceirizados Ou trabalhadores Que estão Atuando Na limpeza Do espaço Do museu Em si E esses Trabalhadores Eles têm Um grande Conhecimento Ali E muitos deles Participaram Tiveram que ir Presencialmente Durante Essa pandemia Então valorizar Esses Trabalhadores E conversar Com eles Questões Relacionadas À verificação Por exemplo De pontos De filtração Fungos Mofos Enfim Para que vocês Que atuam Diretamente Nos acervos Possam estar Contornando E também Atuar sempre Com cautela Pessoal Com EPIs E quanto À pandemia Nós temos Mais perguntas Do que respostas Infelizmente Mas muito Já se evoluiu E nós estamos Voltando A frequentar Presencialmente Nossos acervos Outra pergunta Que chegava Muito Para mim Materiais E o Coronavírus Tiago Quanto tempo O coronavírus Fica nos Materiais Enfim Então É muito Cuidado Infelizmente Com o Passar Dos anos A tecnologia Veio Para nos Ajudar Mas Muitas Vezes Veio Também Para atrapalhar A gente Viveu Muito A questão Das fake News Durante A pandemia Todo mundo Aqui viveu Ficou Muito Preocupado O que É verdade O que Não É verdade Então Eu sempre Recomendo Pessoal Sempre Em dúvida Com relação A questões Relacionadas Ao patrimônio Cultural Principalmente A química Eu recomendo Duas situações Primeira Consultem Periódicos E jornais Que são Revisados Pelos Pares Ou seja Periódicos Científicos Beleza Pessoal Nunca Acreditem Em opiniões Unilaterais Que as vezes Opinião Não é ciência Não sei se vocês já ouviram Falar essa Essa frase Então Para responder Essas perguntas Que chegavam Até mim Eu tive que pesquisar Também Para a literatura E encontrei Duas principais Referências Essa aqui Do Journal of Hospital Infection Que ele Trabalha Então Com a questão Do tempo De permanência Do coronavírus Em superfícies E também O segundo Periódico Do New England Journal of Medicine Que é A estabilidade Do coronavírus Então Em superfícies Também Notem que são Artigos De 2020 E 2021 São artigos Atuais Revisados Pelos pares E em revistas Altamente conhecidas No campo científico Então eu trago Aqui para vocês Alguns resultados Do New England Journal of Medicine Onde nós temos Diversos materiais Tá pessoal Até materiais Que vocês encontram Nos acervos De vocês Como aqui Metais Como cobre Cardboard Ou seja papel Asfinox Plásticos Aqui E também Aerozois Aerozois São Lançamento De gotículas Como se fosse Um espirro Como se fosse Um spray Enfim E nós temos Então Aqui O tempo Pessoal O tempo Que Em horas Que esse Vírus Ele leva Para Digamos Ficar Inativado Nos materiais Então observem Aqui pessoal No cobre Nós temos Então A presença Do vírus Até 24 horas Após O contato No cardboard No papel Também Até 24 horas 24, 48 horas No aço Inox Nós temos Até 96 horas A presença Do coronavírus Ativo E no plástico Nós temos Também Até 96 horas Da presença Do coronavírus Ativo Nesses materiais Então Alguém já pode Abrir o microfone E eu professor Por que Nessas diferenças Então Nós também Não sabemos Ainda O porquê É tudo muito novo Como eu falei Para vocês Nós temos Mais perguntas Que respostas Então Sempre Hoje nós temos Protocolos Sanitários Que falam Da questão De quarentena Das pessoas Infectadas Enfim Então Para os materiais Também é recomendado A quarentena Pessoal Em ambientes Controlados Como eu vou falar Daqui a pouco Para vocês Ou até na próxima aula Se não der mais tempo Hoje Cada material Tem certas características E necessita Certas condições De temperatura E umidade Relativa Então Essas quarentenas Devem ser feitas Principalmente Nas suas reservas técnicas Beleza pessoal Então Nunca Sei lá Num quarto Com umidade Então Depois da quarentena Teu objeto Vai estar pior Do que saiu Então Se tiver contato Desses materiais Com pessoas Positivadas Então Recomendado Ficar nessas Quarentenas Por pelo menos Uma semana Porque Numa reserva técnica Climatizada Já é o próprio Local de guarda Desse objeto Tá pessoal Então Não vai ter problema Se ficar em quarentena Tranquilo E aqui Uma outra tabela Que eu trouxe Daquele outro artigo Do Journal of Hospital Infection A persistência Em outros materiais Daqui eu trago Madeira Vidro PVC Silicone Beleza pessoal Cerâmica Teflon Então Outros materiais Que vocês Trabalham em acervos E aqui tem a persistência E a temperatura Que foi feito Esses testes E aqui O RT Room Temperature É temperatura ambiente Então Vocês podem Se utilizar Dessa tabela Desses artigos Para estar verificando Essas questões Também Que é de suma importância Principalmente No momento Pandêmico Que nós vivemos Hoje Então Aqui nós Variamos Aqui O plástico Desde 48 horas Até 5 dias Foi encontrado Então Então é legal Que também No John Hospital Infection Ele pegou Várias referências Tá pessoal De vários trabalhos Que realizaram Esses estudos E colocaram Aqui os resultados Ou seja Ou seja A variação De horas Dias Que esse vírus Encontra-se Ativo Nesses materiais Então Esses aqui São os dois Principais Trabalhos Da literatura Com suporte Científico Que trabalham Com isso Que eu dei a resposta Para os colegas E trago também Para vocês Que é muito importante Nesse momento Que a gente Está trabalhando Ah Pô Nosso colaborador Lá Teve contato Com uma obra Ele foi positivado Enfim Então Recomendação Da quarentena Desse material Em local De guarda Beleza pessoal Outra coisa Que eu também recebi Que eu trago Para vocês Muitas pessoas Vieram para mim Tiago Eu posso borrifar Álcool Ou passar álcool E gel Nas minhas obras Enfim Nas minhas telas Então E-mails frequentes Que eu recebi Das pessoas Que ficaram com medo Realmente E daí Chegou a mim Vídeos De fake news Obviamente De pessoas Não Pega o álcool em gel Passa na tela Não sei o que Não Não pode Pessoal Isso aí É a resposta Eu já falo Para vocês Não Então Nunca Nunca Em hipótese alguma Utilizar álcool puro Álcool em gel Em nenhum Ou nenhum outro solvente Sem nem Em bens culturais Ou seja Para limpeza Desse bem cultural Para retirada De um fungo Né Ou Enfim Qual que seja O objetivo Sem estudos prévios Tá pessoal Isso aqui é muito Mas muito importante Tiago Que estudos prévios São esses? São testes De solubilidade Né Então restauradores Conservadores Que já trabalham Em museus Faz esses testes De solubilidade Utilizando aquele Chamado Suob Que é aquele Palitinho De dente Ou alguns Utilizam Micro palito De madeira Que eu já vi Também Enrolado Num pequeno Algodão E com uma lupa De pala Ou com a ajuda De um microscópio Cirúrgico Como eu tenho No laboratório Que eu trabalho Aqui em Florianópolis Verifica Se aquele solvente Vai ser sensível Ou não Né Naquele material Ou seja Se aquele solvente Retirar Né Uma camada De tinta Por exemplo Ele já não é útil Né Para limpeza Desse material Né Beleza pessoal Claro Ah mas Thiago Eu estou fazendo Uma intervenção Que eu preciso Tirar o material Foi uma restauração Mal feita Por exemplo Sei lá Porque ele precisa Daí sim Ele vai utilizar O solvente Necessário Para tirar Né Aquele material E obviamente Tomando cuidado Para não afetar O resto da obra Né Thiago E como é que eu faço isso Na literatura Pessoal Nós temos O que nós chamamos De diagrama De solubilidade De teras Tá bom pessoal Esse diagrama O que que relaciona Esse diagrama Ele relaciona Alguns padrões químicos Que eu não vou estar Entrando em detalhes Eu vou estar ensinando Vocês a usar o diagrama Tá É Como por exemplo Forças de dispersão É Polaridade Ligações de hidrogênio Isso aqui são forças Intermoleculares Ou seja Entre as moléculas Dos materiais Né Que Estão presentes Nas obras de arte De vocês Certo Ele utilizou Esses parâmetros E comparou Com parâmetros Dos solventes Ou seja Na química Vocês podem anotar aí A gente fala que Semelhante Dissolve Semelhante Ou seja Aqueles materiais Que tem As mesmas forças Intermoleculares Dos solventes Vão ser dissolvidos Dos solventes Ah que loucura é essa Thiago Vem aqui Vamos dar uma olhada Nesses gráficos Então ele relacionou Essas três Forças E Colocou Nesses círculos Aqui Alguns materiais Principalmente Utilizados em pinturas Observem Essa região Rachurada em verde Aqui na minha esquerda No diagrama da esquerda É a região das ceras A região Rachurada em amarelo São resinas sintéticas Tá pessoal Em vermelho São óleos secos Né E aqui Já em azulzinho Mais claro Nós temos as proteínas Os polissacarídeos Os açúcares Né Ou seja Resinas proteicas Por exemplo Né Ô professor O que que são resinas proteicas? Cola de coelho Cola de peixe Né Esse tipo de resina E Na direita Nós temos então Os nossos solventes Ou seja Quanto mais próximo Aqui desse pico Aqui Que eu tô circulando Com meu pointer vermelho Mais Apolar Esse solvente Ou seja Aqui ó Solventes aromáticos E alifáticos Professor O que que é um solvente aromático? Xilol Por exemplo Né Alifáticos Terebentinos Por exemplo Né pessoal Exano Que vocês devem ter aí Enfim Então esses solventes aqui Se vocês colocarem um triângulo Em cima do outro Vocês vão ver Que esses solventes Eles são responsáveis Por sensibilizar as ceras Ou seja Se você tem uma obra Que tem uma camada de proteção Com cera E você quer fazer essa limpeza Você não pode utilizar Esse tipo de solvente Certo? Porque se você utilizar Esse solvente Você vai estar danificando Essa camada de cera Tranquilo? Ah professor Eu quero retirar a cera Ah então você deve Utilizar esse solvente Tá? Tudo depende do fim Né? Que né A Irã Nildes Tá lá fazendo uma restauração No museu do Ipiranga Botaram lá Uma cera Que não deveria ter sido colocada Por algum motivo Enfim Que tá degradando No material Então provavelmente Ela vai utilizar Ou xilol Ou hexano Pra retirada dessa cera Ou numa outra hipótese A Irã Nildes Tá lá Tem uma cera E eu preciso fazer A limpeza da obra Então ela não vai poder Utilizar esses solventes Tranquilo pessoal? Então pra isso Que serve esse diagrama De solubilidade Téas Por que que eu falei Do álcool? Né? Olha aqui onde tá o álcool Ó Tô aqui colocando Meu pointer Tão vendo aqui os álcoois? O álcool tá aqui ó Se vocês colocarem Né? O álcool Aqui sobre O diagrama da esquerda Vocês vão verificar Que o álcool Ele pode sensibilizar Camadas de tinta Proteicas E também resinas sintéticas Né? Como por exemplo Resinas acrílicas Resinas vinílicas Né? O álcool pode vir A sensibilizar essas resinas Então o cidadão lá Que acha que tá Passando álcool Né? Numa obra Tá aí Fazendo um bem pra ela Né? Por conta do covid Ele tá danificando a obra Né? Então muito cuidado Tá pessoal Com esses vídeos Com essas informações Erróneas Né? Que se passam aí Às vezes na internet Que podem levar vocês A prejudicar esses materiais Eu vou voltar nesse diagrama Com mais calma Quando nós estivermos estudando Lá os materiais pictóricos Beleza pessoal? Mas esses diagramas de ideias Podem anotar e grifar aí Eles são importantíssimos Beleza? Que são diagramas Então que relacionam Né? A sensibilidade de materiais Presentes em bens culturais Com solventes utilizados aí Em conservação e restauro Beleza galerinha? Ah tá aqui o material Que eu falei pra vocês Que vocês podem procurar Do... Esse aqui é um material Certificado tá? Do ICOM Brasil Então feito por diversos profissionais Então vocês podem confiar São recomendações do ICOM Em relação à COVID Então eles versam sobre a conservação Gestão, segurança de acervos Proteção de profissionais Atuação de instituições Arquivísticas e bibliotecas Em tempo da COVID Então podem botar no Google Tá? Que é um material aí gratuito Vocês podem imprimir E tá levando Pras instituições de vocês Então Em relação às equipes Né? Quando aqui Estarem presenciais Eles recomendam então Sempre né? Questões paralelas Às recomendações sanitárias Sempre uso de luvas Né? Higienização das mãos Né? Ao tocar em materiais Aí de conservação Enfim E aqui eles colocam Né? Como eu falei pra vocês A recomendação Né? De... De realizar então A quarentena, né? Desses objetos Caso tiver contato Com pessoas aí Positivadas Beleza pessoal? Esse material aqui É muito importante Pro momento que nós Estamos vivendo agora Pelo menos aí Pros próximos anos aí É... Com essa relação do COVID Tranquilo? Então pessoal Aqui pelo... Pelo meu relógio São nove horas Tá? Eu sei que muitos de vocês Aí tem compromissos Enfim, né? É... Essa aula aqui Uma introdução Apenas, né? É... Do que é... Principalmente do que No momento que a gente Tá vivendo Aqui eu também Já notei aqui É... Muito do... Aqui quase tudo Que vocês me falaram Enfim Vou estar adaptando Meu material Pra vocês É... Então Espero, né? Foi bem pouquinho Só dei uma pitadinha Do que a gente vai ver Aí nas próximas... Nas próximas semanas Mas na próxima aula A gente tenta Passar aí A parte introdutória Tá, pessoal? Da química aplicada Ao patrimônio cultural E já começar aí A ver os nossos suportes Tá? Paralelamente a isso É... Como a gente não conseguiu Ver muita coisa hoje É... O primeiro exercício Lá já tá na... Lá na... Na plataforma Da Pachamama Vocês já podem estar Observando Podem entregar Só na próxima aula Tá, pessoal? Não precisa... Depois da próxima aula Quer dizer, né? Não precisa ter pressa aí E todos os slides Também já estão lá Tranquilo Aline, Esther E nós Ficamos aí também À disposição, né? Ali no grupo Aí essa semana Pra tirar dúvidas Conhecer um pouco mais Do trabalho de vocês aí Que eu vi Que eu tenho muito A aprender com vocês também, tá? Aplausos 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 Aplausos